O que Jesus falou está acontecendo Já estamos vivendo o final dos tempos É preciso dobrar a tensão Como aconteceu nos dias do inútil A mesma cena está se repetindo aqui É necessário tomar uma decisão Não há mais tempo a perder O arrebatamento vai acontecer A qualquer momento A trombeta vai tocar Vigiai, esteja sempre atento Vigiai, pois falta pouco tempo Vigiai, o Senhor virá Vigiai, esteja sempre atento Vigiai, pois falta pouco tempo Vigiai, o Senhor virá Santifica a igreja O teu coração Purifica tua alma E lava tua mão O momento é chegado Parabéns, Senhor Jesus Maranatá, Maranatá Maranatá, Maranatá Maranatá, ora vem Vigiai, esteja sempre atento Vigiai, pois falta pouco tempo Vigiai, o Senhor virá Vigiai, esteja sempre atento Vigiai, pois falta pouco tempo Vigiai, o Senhor virá Santifica a igreja O teu coração Purifica tua alma E lava tua mão O momento é chegado Parabéns, Senhor Jesus Maranatá, Maranatá, Maranatá Previvirá, Previvirá Previvirá, Jesus voltará Previvirá, Previvirá Previvirá, Jesus voltará Santifica a igreja O teu coração Purifica tua alma E lava tua mão O momento é chegado Parabéns, Senhor Jesus Maranatá, Maranatá Maranatá, Maranatá Parabéns Vigiai, esteja sempre atento Vigiai, pois falta pouco tempo Vigiai, o Senhor virá Vigiai Vigiai